Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 11 de Luís Joga Minecraft E vejam só quem é que é o paninho neste buraco Aqui estes dois marotos, o que é que vocês estão a fazer? Eles devem estar a jogar às escondidas ou assim, deve estar para algum contar alguns pelo mapa Mas bem, meus amigos, eu tenho andado a trabalhar aqui bastante no mapa, mesmo bastante E bem, o primeiro projeto onde eu estive a trabalhar bastante foi aqui no Cogumel E vocês talvez já consigam ver algumas diferenças Mas será que vocês conseguem apontar a diferença se eu vos dizer? Mas bem, eu tenho andado a receber alguns comentários vossos, quer dizer Luís Os Cogumelos não são vermelhos por fora e por dentro Eles são vermelhos por fora e por dentro são assim esbranqueçados E vocês estão a ver que eu fiz aqui uma mudança extrema E então para nós mudarmos a cor aqui do Cogumel Nós temos que pegar um bloco de Cogumel E se nós juntarmos aqui a outro bloco de Cogumel e depois retirarmos Vocês estão a ver que o bloco perde a cor E então foi isso que eu fiz Eu passei mais de sete horas a colocar blocos e a retirar Para simplesmente mudar a cor do interior do Cogumel E neste momento está assim Eu tenho que admitir que neste momento está bem melhor Está bem melhor mesmo Eu também estive a passar um pouco de tempo A colocar aqui carpetes Aqui neste pezinho E vocês estão a ver que já não conseguimos ver aqui uma objona share E também fiz uma coisa que Apá, eu não vou se orgulhar Está bom, mas não está perfeito Vocês estão a ver que eu fiz aqui uma pequena transição Aqui do caulo para o chapéuzinho do Cogumel Está um bocadinho melhor, mas não está perfeito Porque esta parte aqui do Cogumel simplesmente é demasiado lisa E então não fica assim tão bem esta transição Mas para já fica assim E pronto, esta parte aqui do interior está agora desta cor Foi um trabalho muito demoroso E não foi muito divertido Mas eu vou então mostrar-vos o time-lapse De eu fazer estas transformações Aqui no Cogumel E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 aqui um pouco melhor e vocês estão a ver que os creepers simplesmente não param de não param de subir e realmente estão no cheio é muito rápido eu se calhar até para aproveitar aqui esta farm para que ela seja mais rápida eu talvez mande eles para o Nether e eu os mato automaticamente com uma espada consigo bastante experiência e consigo ainda mais pólvora visto que vou usar o último trecho eu talvez depois adicionei isso aí mas bem para já quero vos mostrar então como é que a farm está este aqui é então ponto de recolha aqui dos creepers eles vão cair aqui aqui na água e pronto simplesmente vão ser levados pelas correntes e vão até lá em cima e eu tive a fazer algumas algumas modificações desde a última vez que eu falei com vocês vocês estão ver que aqui tem um bloco completo e depois tem dois slabs ao lado de um lado e também dois slabs no outro lado e eu coloquei esses slabs nesta farm toda porque porque os creepers simplesmente saiam daqui e eles por alguma razão quando caíam eles conseguiam ficar aqui acima desta carpete portanto eu coloquei aqui os slabs para que eles não consigam se desviar e cair nestas plataformas que eles não eram suposto cair para que este clipe está aqui está aqui parece vocês sabiam que ele vê em verde vocês sabiam que os clipes vê em verde fantástico eu também fiz uma modificação como fiz na última temporada vocês estão ver aqui nesta plataforma do meio temos aqui uma trapdoor aqui colada a este bloco aqui correto e depois mais aqui em baixo eu tive que colocar dois da altura a esta trapdoor com dois da altura porque porque os clipes que aconteciam daqui eles simplesmente vinha encostados aqui estas trapdoors e chegava um ponto onde eles conseguiam por alguma razão entrar aqui dentro deste bloco e acabavam por morrer e eu só começavam a fazer isso a partir desta camada e então desta camada para baixo temos aqui duas trapdoors e isso já não acontece vocês estão ver que eles entram a diretamente vamos ver se nós conseguimos destemunhar aqui alguns clipes a cair será que sim exatamente vocês estão a ver aqueles eles assim que saem vão sempre ao andante e eles tentam sempre entrar ali dentro do bloco mas como aquilo tem dois da altura eles nunca chegam a cair vocês estão a ver está a funcionar bastante bem a farm está mesmo excelente e eu recomendo mesmo vocês a construir isto aqui porque é uma farm fantástica dá bastante trabalho mas mas realmente compensa bastante e bem depois aqui na parte de baixo eles juntam-se aqui e tem aqui um pequeno sistema de elevador eles são demasiados que eles até fazem aqui em fila tem aqui um pequeno sistema com aqui com solucente e faz aqui o elevador d'água e pronto vão ter até ali a superfície e pronto e simplesmente cai aqui nos hoppers e neste momento todas as gunpowder estão a ser repelhidas e agora vou passar a transmissão ao senhor Luís e finalmente o nosso problema com a gunpowder acabou estamos aqui bastante pólvora para fazer TNT e bastantes foguetes e também quero fazer fogo de artifício que é algo que eu não costumo utilizar assim muito e quero implementar isso aqui no mapa como eu estava falando há pouco as cores das prints que eu tirei na época estavam um pouco estranhas porque eu usei um resource pack onde mostra onde os mobs podem nascer de acordo com a luz e eu vou então colocar aqui para que vocês consigam ver e foi muito útil porque se eu sei que os mobs realmente não nascem nas grudas que eu eliminei e neste momento de vocês a vermelho podem ver neste momento onde os mobs podem nascer e se eu colocar aqui uma tocha ali a verde é onde a tocha está colocada e aqui a roxo é onde os mobs não conseguem nascer porque o nível de luz é superior a zero e eu posso colocar aqui outra tocha e vocês estão a ver que neste momento estou a eliminar aqui a esta área como deve ser e não vai nascer aqui nenhum mob e então basicamente com este resource pack nós conseguimos eliminar uma área completa e saber que os mobs não conseguem ela nascer sem dúvida um resource pack muito útil e bem meus amigos antes de terminarmos o episódio quero só fazer aqui um pequeno teste de quanta gunpowder é que esta farm está a produzir por hora eu lembro que na última temporada estava a produzir 18 stacks por hora o que é bastante então eu vou tirar daqui estes gunpowders e neste momento vai estar a contar aqui uma hora e vamos lá ver quanta gunpowder é que isto produz numa hora bem meus amigos acabou-se de passar uma hora e vamos lá ver quantos ítems é que eu consegui supostamente eu devia ter aqui 36 stacks o dobro do que eu tive na última temporada mas eu acho que não vai ser bem assim vamos lá ver olha nada mal nada mal nada mal temos aqui 9 temos 18 temos 27 28 stacks muito bem muito bem mas bem a farm está funcionar muito bem nós vamos ficar por aqui malta eu espero que vocês tenham gostado o episódio de hoje provavelmente foi mais pequeno desta temporada mas se calhar foi o que deu mais trabalho mas bem vamos então comer o nosso bolinho e despedir então por esta semana eu espero que vocês tenham gostado foi um episódio que deu muito trabalho mas sem dúvida sem dúvida que é um grande passo para nós porque termos pólvora infinita meu é tão bom ter aqui estes foguetinhos podemos simplesmente desperdiçá-los e não tenho que preocupar mas bem sem mais demoras eu espero que vocês tenham gostado e a gente vê-se na próxima tchau